Depois do jogo contra o Libertar, ou até mesmo durante o jogo contra o Libertar, eu ouvi alguns comentários aqui no chat que me deixaram um pouco cabreiro, que eram alguns torcedores falando, ah, Thiago, time misto do Atlético joga muito mais que o time principal. Tudo na teoria, né? O time que vem disputando jogos do Campeonato Brasileiro, o time que vem disputando jogos da Copa. E eu fiquei pensando nisso. Como a torcida tira essa conclusão? O que o time fez pra gerar esse efeito? E, assim, talvez eu não tenha chegado numa conclusão pensando com a cabeça de vocês, mas eu vim tentar explicar algumas questões aqui pra gente chegar numa conclusão, né? Será que o time misto realmente vem rendendo mais? E eu acho que o primeiro ponto a gente levar em consideração, que é muito cedo pra gente chegar a qualquer conclusão, sabe? A gente tá falando de um time misto que atuou duas vezes. Beleza, foram duas vitórias muito expressivas. Tanto contra Palmeiras, principalmente contra Palmeiras, na real, talvez a vitória mais expressiva da temporada, pelo nível de dificuldade do jogo, pelo nível de dificuldade do adversário. E o jogo contra o Bragantino também, onde o time jogou muito bem, né? Aquele primeiro tempo, talvez o melhor primeiro tempo do Atlético na temporada, pressionando, não oferecendo espaço ao adversário. Então, assim, o impacto positivo pro torcedor é natural. Enxergar aquilo ali e falar, putz, esse time tá jogando pra caralho. Então, normal. Mas, nesse intervalo, o time principal, com os principais jogadores, eles jogaram dois jogos também. Que foram os dois jogos contra o Libertar. Uma vitória e um empate. Assim, o Atlético jogou mal contra o Libertar? O Atlético não jogou mal contra o Libertar. O Atlético, acho que faz um jogo em casa muito bom. Acaba tomando gol, mas faz um jogo muito bom. Acho que o gol acontece muito por causa do desfalque. Se o Abner estivesse no lugar do Pedrinho, acho que a gente não sofreria aquele gol. E, assim, a partir daí, o jogo fora de casa é mais sofrido. A gente tem que levar em consideração que a questão emocional do jogo de Libertadores é uma questão muito mais forte, é uma questão muito mais expressiva, podemos dizer assim, do que um jogo de campeonato brasileiro. E eu trouxe alguns números pra gente conversar aqui em relação a essas quatro atuações, né? Duas do time principal, duas do time misto. Então, acho que os números vão ajudar a gente a tirar algumas conclusões. Relembrando, dois jogos pra cá. O Atlético fez três gols nos dois jogos contra o Libertar. Dois gols na Arena da Baixada, um gol fora. Já o time alternativo fez seis gols. Quatro gols contra o Bragantino, dois gols contra o Palmeiras. O que isso quer dizer? Eu acho que a gente precisa olhar diretamente a outras duas estatísticas, que são as questões de posse de bola e de finalização. O time alternativo, ele fica menos com a bola. Ele fica quase 10% a menos que a bola, que o time titular. Então, é um time que joga de maneira mais reativa. E o número de finalizações é bem parecido. Eu não consigo dizer, com esses números, que o Atlético, ele fica muito com a bola e finaliza pouco pelo fato do time alternativo finalizar a mesma coisa que o time titular. Eu acho que mesmo com uma quarta pequena de posse de bola, de tempo com a bola, o Atlético finaliza de uma maneira interessante em ambas as circunstâncias. Tanto com o time alternativo, tanto com o time titular. Então, são times que chegam bem na frente. A questão são os gols. Mas aí, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho o contexto. Como foi o contexto de Atlético e Libertar? O Atlético poderia ter feito mais gols? Poderia. Só na minha cabeça, assim, tem três gols claros. O gol do Eric, que é os três minutos que ele perde, o Martins Silva pega. E a bola do Terence e do Vitor Roque, que são gols que a gente perde dentro de casa. Então, assim, será que é só demérito do Atlético ou é mérito do outro time? Enquanto contra o Bragantino, por exemplo, você tem duas falhas do Cleiton. Sabe? Então, assim, o goleiro adversário, ele faz muita diferença nesse cálculo aí. O início do Atlético contra o Bragantino também bota uma diferença muito considerável. Já que ali acontecem três gols. Isso também é mérito do time. Não estou desmerecendo. Mas o jogo, ele tem vários jogos dentro de um jogo, né? Separa o jogo em 15, 15, 15, 6 jogos de 15 minutos. Assim, o Atlético alternativo se sobressaiu muito em um. Graças também a um bom momento do goleiro adversário. Lembrando, acho que a defesa do Libertar é uma defesa muito boa. Acho que era uma defesa que conseguia trazer dificuldade pra gente. Sabe? As partidas que o Barbosa fez foram de um nível muito alto. E eu acho interessante a gente conversar sobre essa questão da posse de bola também. Porque a posse de bola pro time alternativo, eu acho que é mais confortável ficar sem a posse de bola. Porque é um time que reage melhor, tem mais peças pra roubar e acelerar. Essa estratégia pro time alternativo faz todo sentido. Sabe? Mas essa estratégia pro time titular dói um pouquinho mais. Sabe? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo pro Terence e do Cuidio. São dois jogadores que precisam ter a bola no campo de ataque pra gerar jogo. Já o time alternativo, cara, tanto o Vitor Roque, tanto o Vitor Bueno, tanto o Pedrinho, tanto o Canóbio, tanto o Romulo, são jogadores que pegam e querem acelerar esse jogo o mais rápido possível. Estar em fase ofensiva, estar bem posicionado, atacando o outro time, eu acho que é muito mais interessante pro time titular. Por todo jogo que isso representa, do que pro time alternativo. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Sabe? É questão de perfil, de característica dos jogadores. Vamos falar agora um pouquinho sobre as questões defensivas, né? Já que os dois times tomaram dois gols. Aí eu acho que a gente volta a bater na tecla do mérito que foi a vitória contra o Palmeiras, onde a gente não sofre gol. Muito graças ao Bento. O Bento tem uma atuação maravilhosa. Não que o Bento tenha ido mal contra o Libertar. Mas foi uma atuação de ganhar jogo. Sabe? E os dois gols que a gente toma do Bragantino também, eu acho que é um demérito maior do que os dois gols que a gente toma do Libertar. Porque ali foi um apagão que pode comprometer outro resultado. É que a gente já estava muito bem naquele momento, com uma vantagem muito interessante. Mas se a gente está ganhando de 1x0, toma dois gols, ou até mesmo de 2x0, toma dois gols, eu acho que aquele apagão chama mais atenção. O mérito muito grande de não sofrer gol contra o Palmeiras, levando em consideração que a gente foi alvejado 35 vezes. Tomar dois gols do Libertar, eu acho que está dentro de uma normalidade. Apesar de eu achar que os dois gols foram falhas grotescas da defesa. Sabe? Foram falhas bem fodidas mesmo, assim. Deixar o Roque Santa Cruz passar da maneira que ele passou, eu não sei se a gente vai ser perdoado, assim, se deixar, sei lá, o Dias lá, o ataque do estudiante fazer. E tomar o gol nas costas do lateral, como a gente tomou também, não pode acontecer. Então, assim, em relação aos gols sofridos, eu acho que a gente tem problemas a ficar atento em ambas as situações, principalmente na bola aérea, né? Porque a bola aérea foi um perigo em ambas as situações também. Foram 35 desarmes para o time alternativo, o natural para um time que tem menos a bola baixa mais as linhas e o desarme faz parte mais do jogo desse time alternativo, que é o time que desarma e acelera. Então, parte do ataque do time alternativo é a defesa para recuperar essa bola mais rápido possível, tanto que se a gente parar para pensar os gols contra o Bragantino, alguns saíram na base da pressão e o time titular desarmou quase 10 vezes a menos, né? E eu acho que isso também bate na tecla. É um time menos físico, é um time que pressiona menos, sabe? E é um time que perdeu muitas divididas, podemos dizer assim. Um time que sofreu um pouquinho mais nesse embate físico, nesse embate pelo alto contra o Libertar, que tinha uma grande vantagem física. Cruzamentos. O time alternativo cruzou bem menos, 15 cruzamentos, até porque os laterais não avançavam tanto, eram transições mais rápidas, então o ataque se resolvia pelos lados. Basicamente com as pontas, já que a gente tinha um pouquinho mais de posse de bola com o time titular, os jogadores de lado, tanto pontas quanto os laterais, avançavam juntos. E a gente teve um mérito nisso, porque o gol do Nico vem de cruzamento, o gol do Romulo vem de cruzamento e o próprio gol, é o primeiro gol contra o Palmeiras, acontece no cruzamento. Então assim, o jogo pelo lado ele tem efetividade. Eu não acho que tem que cruzar tantas vezes de maneira infértil, mas quando cruza certinho o Atlético chega bem. Aí você vai me perguntar, pô Tiago, mas que conclusão você chegou? O time reserva tá jogando melhor? O time titular tá jogando melhor? Eu acho que a conclusão é, não dá pra tirar conclusão. O time reserva conseguiu duas grandes vitórias que nos botaram numa posição de privilégio no campeonato brasileiro. Isso é muito confortável, sabe? E o time titular conseguiu uma classificação que a gente não conseguia 17 anos na Libertadores. O que a gente pode comemorar é, tanto time reserva quanto time titular, eles vêm entregando. E se a gente parar pra pensar, o time que jogou contra o Palmeiras e o time que entrou em campo contra o Libertar, só não tinham três jogadores. Então assim, o Filipão, ele faz o rodízio dele, mas ele mantém muita gente ali também, sabe? Então, antes de chegar com a verdade absoluta, acho que a gente precisa entender esses contextos. E legal que o banco vive um momento bom de Vitor Bueno, de Rômulo, enfim, jogadores que em algum momento pareciam peças pouco úteis, mas agora começam a dar uma resposta. Eu acho que isso é um reflexo também de toda a fase que a equipe vem vivendo, que o time vem vivendo, beleza? Tamo junto! É nóis!